Olá, 2016 seria o ano do centenário de Miguel Arrais, uma das maiores personalidades da história política do Brasil. O governador de Pernambuco, por três vezes, no primeiro mandato, Arrais deu aos trabalhadores rurais de seu estado os mesmos direitos de que gozávamos urbanos, organizou os sindicatos rurais, criou programas de alfabetização em massa e dinamizou os programas de cultura popular, entre muitas outras iniciativas, que despertaram a desconfiança das forças que fizeram o golpe militar de 64. Deposto, ele ficou um ano preso e partiu para o exílio na Argélia. Em 79, voltou ao Brasil, participou do movimento pelas eleições diretas e teve dois mandatos como governador. Morreu no segundo mandato de deputado federal. O Expressão Nacional Especial de hoje vai discutir a importância de Arrais na vida brasileira, com o cientista político Túlio Velho Barreto, O jornalista Sérgio Montenegro, ambos escreveram livros e foram responsáveis pela última grande entrevista concedida por Arrais. O historiador e professor da UNB, Virgílio Cacheta Arrais, e Luiz Felipe Matos, diretor do documentário sobre Miguel Arrais, que está sendo produzido pela TV Câmara. Senhores, eu gostaria que os senhores fizessem, por favor, para dar uma ideia para o telespectador. Arrais, ele atua em momentos muito distintos da vida política brasileira. O Arrais de antes de 64 e depois no período de redemocratização. Existem dois Arrais, foi muito diferente a atuação dele, mudou esse período de exílio, mudou a atuação de Miguel Arrais? Professor Túlio. Bom, tem diferenças, né? A gente tem que considerar que são momentos históricos bastante distintos. De toda forma, algo permaneceu daquele Arrais mais jovem, dos anos 60, né? Como foi colocado na abertura do programa, uma série de iniciativas, então, inéditas, não só em Pernambuco, como no país. Pensar que o Acordo do Campo, por exemplo, que Arrais fez em 1963, estendia os direitos trabalhistas sociais do trabalhador urbano para o trabalhador no campo. Hoje, isso pode parecer muito óbvio ou pouco. Naquela época, era o que Antônio Calado, no livro Tempos de Arrais, chama de uma revolução sem violência, uma revolução sem sangue, né? Porque mudava completamente as relações. E, nos anos seguintes, quando Arrais volta do exílio, ele continua tendo a mesma preocupação com os segmentos mais desfavorecidos da população. É evidente que as necessidades são outras, né? Como aí vai fazer programa de eletrificação rural, vai fazer programa de cisternas para que a água chegue às pessoas também nos rincões do estado de Pernambuco. Então, algumas necessidades continuavam, mas a realidade era outra, né? O que eu posso dizer é que eu penso que ele traz muitas das preocupações que ele tinha já nos anos 60, né? E amplia com outra perspectiva. Ele vai criar a primeira fundação de apoio à pesquisa científica, de fomento à pesquisa científica, no segundo governo dele. Isso também é um marco de inovação e mostra uma outra preocupação de Arrais, não só mais voltado às necessidades da população mais desassistida, mas também com outra perspectiva de ampliação da ação dele. Então, ele avança nesse sentido. Sérgio, Pernambuco era visto como quase uma república incendiária, né? Antes de 64, com muita coisa acontecendo, com movimentos sociais muito fortes. Esse segundo Pernambuco que recebeu Miguel Arrais era muito diferente. Como é que você vê essa... como que ele lidou com isso? Como é que você vê essa diferença? O Pernambuco, ele tem uma tradição libertária muito forte no país. É visto como uma terra rebelde, onde ocorreram as primeiras investidas pela república, pela independência, enfim. Mas essa questão do pré-exílio, do pré-golpe e do pós-golpe, eu acho que não mudou muita coisa com relação a Arrais. Eu estava ouvindo o doutor ele falar e me lembrando aqui de uma coisa que a gente muito vinha discutindo. A gente viu um Arrais ser governador e ser líder sempre contra o sistema. Aliás, o sistema sempre contra ele. O doutor Arrais, em 62, eleito governador, começou um sistema a trabalhar contra o governo, por conta do americanismo, do combate ao comunismo, enfim, que levou ao golpe. Quando ele voltou, ele assumiu, ele retomou o governo em 86 e rompeu com o Sarney. Então, ele teve que governar Pernambuco, tendo contra ele uma oposição do governo federal. Ele não conseguia recurso, ele tinha dificuldades em programas e tal. E conseguiu concluir o governo. Teve problemas no final, mas conseguiu concluir o governo. E no terceiro governo Arrais, ele se elegeu em 94, junto com o Fernando Henrique Cardoso. E enfrentou uma oposição duríssima de Fernando Henrique Cardoso ao governo dele, porque Fernando Henrique tinha Marco Maciel, que era o expoente do PFL e era o expoente da oposição Arrais na época, como vice-presidente. Então, Arrais sempre lutou contra o sistema. Então, a gente às vezes acha que, a gente fala de Arrais como se fosse, como se fosse não, ele era um líder popular, um líder de massas e tal. Mas, além disso, ele ainda teve que lutar contra todo esse sistema que oprimia o governo dele pelo fato de ser oposição. Eu acho que essa coisa do Pernambuco libertário, ela se mantém até hoje. Não é uma coisa de pré e pós Arrais ou pré e pós golpe, não. Agora, as circunstâncias são outras, é evidente que a gente tem hoje um sistema político diferente, a gente tem a globalização, a gente tem todo um sistema que não havia na época do primeiro governo Arrais. E era a dificuldade até de informação, era uma coisa... O que acontecia em Pernambuco, para chegar no sul do país, demorava um pouco até, em 1962. Havia ruídos de informação, havia, por exemplo, havia notícias de que Arrais e Jango estavam brigando, estavam brigados. E, de repente, Arrais aparece no comício da central, ao lado de Jango, poucos dias antes do golpe. Eles dizem que Arrais não brigava com ninguém, né? Ele não brigava, ele argumentava, ele era um grande argumentador, apesar de falar muito com dificuldade, ele tinha a dicção difícil e tal. Mas ele era um grande argumentador e um bom orador, apesar das dificuldades de voz. Mas as ideias dele eram muito concatenadas e outra coisa que é bom dizer, o primeiro governo Arrais, o segundo governo Arrais, o terceiro governo Arrais, ele sempre se manteve do mesmo lado. Que é uma coisa que é rara de ver na maioria dos políticos e dos governantes. Ele sempre se adapta um pouco, a Arrais nunca mudou de lado. Ele sempre teve o mesmo pensamento voltado para a população mais pobre e tal. O Túlio falou aí da questão científica. Ele aprimorava esse pensamento, é verdade, mas sempre do mesmo lado. Professor Virgílio, eu sei que o senhor é especialista em relações internacionais. O governo de Pernambuco foi o primeiro a reconhecer a independência da Argélia, antes mesmo do Brasil reconhecer a independência da Argélia. Em 1962, parece que foi. Mas como é que o senhor vê essa autonomia, essa vanguarda de Pernambuco antes de 1964? E o momento da volta no meio do Brasil se redemocratizando? Como é que o senhor vê esses dois momentos em Miguel Arrais? Bom, Pernambuco, como já mencionado aqui, tem uma forte tradição progressista. Isso vai afetar positivamente a área de onde o próprio Miguel Arrais vem, que é o Cariri, no Ceará, que também acompanhou 1817, 1824. O próprio avô de quem ele é do nome, Miguel Arrais Sobrinho, foi um dos fundadores do Clube Republicano de Araripe, então, ainda durante o Império. Então, ele vem de um meio em que, digamos, a postura progressista, tanto em função da região Cariri como familiar, é muito forte. E acho que isso vai marcá-lo ao longo da carreira dele. Quer dizer, como uma pessoa presa aos seus ideais de formação e que vai encontrar, junto à população de Pernambuco, um espaço para se manifestar politicamente. Quer dizer, converge a postura pessoal dele com um momento político de um Estado em que o conservadorismo é forte, mas também o progressismo é muito presente. E vai possibilitar desafiar determinadas estruturas, tanto na primeira vez como na década de 60. E isso vai ser, digamos, combatido de forma muito forte, é um golpe, como depois no próprio retorno, no auxílio, a fixação da democracia, eleições diretas e a eleição de um governo federal que fosse progressista. Então, ele participa, tem a possibilidade de colaborar decisivamente para isso. Diz Felipe. Essas dificuldades desse momento pós, desse retorno do Miguel Arrais, ela também não perpassou por uma tentativa de reconquista de espaço político de Arrais, que ele passou 14 anos afastado. Quando ele voltou, tinha todo um grupo, tinha toda uma liderança também de esquerda ali que tinham lutado, os que ficaram, que obviamente não queriam abrir mão do que já tinham conquistado. Essa dificuldade do Arrais também de se recolocar, até mesmo em termos nacionais, também não seria um motivo dessas dificuldades desses dois governos dele, pós-exílio? Eu penso que em relação ao governo federal, não tanto. Acho que não é alguém que passa tantos anos afastado e que ao assumir, por exemplo, o segundo mandato e depois no terceiro mandato, vai ter uma dificuldade porque algo lhe é estranho naquele momento, algo mudou no país e passa a ser estranho. Quer dizer, eu acho que, como o Sérgio colocou, é mesmo em função do perfil, da atuação dele num campo mais à esquerda, um campo mais progressista, talvez no contexto de uma esquerda democrática surgida ali nos anos 40, onde o PSB, inclusive, vai surgir. E Arrais, na sequência, ele vai se filiar ao PSB. Então, eu acho que é menos não se adaptar à política no país que causa os problemas. É mesmo o confronto, considerando que o governo da Nova República tinha José Sarney à frente, era uma composição muito ampla, que envolvia setores, inclusive, do antigo regime, que tinham apoiado, participado do golpe de 64, e no governo Fernando Henrique Cardoso, essas forças estão compondo, com o Marco Maciel, é vice-presidente durante os oito anos, quatro anos do mandato de Arrais, corresponde, 95 a 98, e, portanto, é isso que vai provocar alguma dificuldade. No caso da reintegração de Arrais à política, eu penso, embora ele tenha negado isso na entrevista que nós fizemos, no ano da morte dele. Ele negou que, em 82, ele tivesse pretensões de ser candidato a governador, que ele dizia, em 82, eu me preparei para me reinserir na política. Então, não tinha essa ambição. Mas quem acompanhou o processo de constituição das alianças e das candidaturas, sabe que ele nutria esse desejo de, na primeira eleição para governador, após o golpe de 64, ele voltar como uma forma de repor o governo dele, que ele tinha criado. No entanto, não podendo disputar, porque Marcos Freire, que era uma dessas lideranças que tinha surgido naquele momento, então senador Marcos Freire, ele vai tentar construir, como deputado federal, e ele vai terminar sendo o deputado federal relativamente mais votado do país naquela eleição, ele consegue construir a inevitabilidade da eleição da candidatura dele em 86. Então, ele constrói a partir dali, ele sai com a força para voltar a disputar um cargo majoritário. Segundo ele, a preocupação em 82 era se reinserir na política nacional. Ele tem um perfil paciente, vamos dizer assim. Uma questão que faz parte desse contexto, o Miguel Arraes foi perseguido antes de 60, ele era considerado comunista e ele sempre negou isso. E como é que é a relação? Porque ele nunca se negou de esquerda, que não é também uma tradição da política brasileira. E é possível você negar que ele fosse de esquerda, pelo comportamento, pelo perfil dele, como tudo acabou de falar, ele tem uma certa identidade com aquela esquerda até pré-getulista mesmo, voltado para os trabalhadores e tal. Agora, rotulado do Arraes era uma dificuldade que todos nós tínhamos, jornalistas, cientistas políticos, sempre tivemos. E ele mesmo dizia assim, me perseguem dizendo que eu sou comunista, eles não sabem nem como é que se define um comunista. Dizem que Jango é comunista, Jango não tem nada de comunista. Por que essas pessoas botaram na cabeça que quem é de esquerda é comunista? A Arraes tinha um perfil popular, a Arraes era um homem que se identificava com aquele homem do campo, com aquele trabalhador e tal, sem necessariamente estar pregoando ideais marxistas, leninistas e tal. Ele tinha um discurso fácil de compreensão do povo. Então, isso tornava ele, eu até num outro programa que participei, comentei algumas coisas que eu testemunhei, ele ganhou um apelido, por exemplo, de Acaba-feira. Porque na campanha ele ia visitar uma feira livre e acabou a feira livre. Porque quando chegava na boca do Matuto lá do interior de Pernambuco, que pai Arraes tinha acabado de chegar na cidade, eu vi, eu testemunhei, feirante pulando banca, abandonando banca para ir beijar a mão dele. Quer dizer, eu não conheço um comunista oficialmente comunista, militante de Partido Comunista, que tenha um carisma popular desse. Até porque é uma coisa mais segmentada. A esquerda do Dr. Arraes é mais ampla. É por isso que há essa dificuldade. O contexto da Guerra Fria contribuiu muito para que a polarização jogasse ele. Para se rotular isso. O embaixador Lincoln Gordon, americano, que esteve, e o Dr. Arraes esteve com ele algumas vezes, conversou com ele até com a dificuldade, até com essa tentativa de convencê-lo de que não existia essa coisa do comunismo. O Lincoln Gordon mandava relatórios para a CIA e para o governo americano e dizia claramente, há uma grande ameaça vermelha em Pernambuco, precisamos cuidar dessa ameaça vermelha. O que a gente entende como ameaça vermelha? O acordo do campo ou a defesa dos trabalhadores contra os patrões da usina açucareira que massacrava a indústria canavieira? Ou na cidade, a defesa dos trabalhadores urbanos? Ou, enfim, a defesa do movimento de cultura popular que a RAES ajudou a criar, estimulou bastante, que pregava a alfabetização de adultos e depois há uma conscientização política para que esse adulto não fosse explorado? Se isso é uma ameaça vermelha, então o Dr. Arraes era o maior comunista que eu já conheci. Por outro lado, ele tinha uma famosa, essa habilidade dele em lidar também com os conservadores, com a oposição mais conservadora. Eu falei com a coisa do diálogo dele, né? Ao mesmo tempo que ele conseguia lidar com os conservadores, ele tinha uma convivência, parece que meio pacífica, com o Julião das Ligas Camponesas, mas ele também dava suas rasteiras, né? Mesmo nos movimentos, tanto de um lado quanto de outro, né? Como é que era essa relação, essa... Eu fazer política, né? Talvez. É, é a arte de conciliar, no sentido, muitas vezes, de até você recuar momentaneamente para poder, mais adiante, implementar uma política mais progressista, uma política em que se visasse algo duradouro, né? E não uma satisfação, muitas vezes, temporária ou momentânea, né? Como é comum na política brasileira. E acho que essa foi a grande marca do primeiro mandato dele na década de 60. Na composição da chapa, por exemplo, ao Senado eram representando a família Hermílio de Moraes. Então, uma aliança que possibilitou a ele executar uma série de medidas, já descritas aqui, né? Que talvez, se não houvesse essa composição, não fosse possível ganhar a eleição, inclusive. Então, você vai dentro do processo democrático, construindo novas possibilidades, ainda que você tenha de ceder em alguns momentos, porque faz parte. Acho que o grande político, o político habilidoso, ele reconhece os momentos em que realmente não é possível avançar até onde se deseja. E, como foi mencionado aqui, a ideia da paciência, que na nossa política não é tão cultivada. Nós vivemos a política do dia a dia, e os resultados, às vezes, são bastante desastrosos. Então, ele foi um dos poucos que teve essa habilidade, essa têmpera de esperar para implementar tópicos que até hoje repercutem, não só em Pernambuco, como no próprio Brasil. Medidas na área de saúde, medidas na área trabalhista. E, o mais importante, do diálogo dentro da própria política brasileira, que outros segmentos da esquerda o acusavam até de ser reacionário, porque você, às vezes, tem de transigir. Transigir não significa que você vá se corromper, mas você tem que ceder em alguns pontos, muitas vezes, naquele momento. Então, como é que era? Existiam três grandes personagens na história. O Jango, Arraes e Brizola. Como é que era a relação entre esses três? Muito tutuada. Porque, eu acho que, para quem fez o golpe de 64, os três estavam no mesmo pacote. Mas eles tinham perfis muito diferentes. Então, uma coisa engraçada, quando o Arraes volta, que a gente estava falando aqui da retomada dele na política, e na entrevista ele fala isso. Doutor Arraes, o senhor voltou para se candidatar ao seu mandato, liderar o PMDB, que agora seria o PMDB, né? A partir de 82. Se eu não vou agir como o Brizola? Brizola fez as coisas assodadas. Brizola já chegou batendo, já chegou querendo dominar de volta o PTB, não conseguiu, brigou com o Ivete, fundou o PDT. Não, eu sou paciente. Eu sou mais um. Eu vou compor aqui. Essa era a diferença. A paciência dele, aquela coisa mais estourada do Brizola, e Jango, que era... Como é que a gente vai dizer? Jango era um cara absolutamente transitável. Ele era diplomático ao extremo. Houve, sim, atritos entre Arraes e Jango, houve atritos entre Arraes e Brizola. Arraes, inclusive, não gostou da ideia daquela candidatura de Brizola e Lula, da chapa Brizola e Lula, que eles fizeram para enfrentar Fernando Henrique. Ele não gostou daquilo. Foi atrás de Ciro Gomes. Enfim, havia... Eles distoavam em muitas coisas. Agora, uma coisa de se dizer, por exemplo, na hora que o laço apertava, Arraes disse lá, eu não tinha como não ir para um comício na central com o Jango, porque estavam desestabilizando o governo. O Jango ia lançar reformas. Os militares estavam prontos para golpear. Eu precisava estar ao lado de Jango. E foi. E ainda diz assim, e Brizola, que não falava com ele? Então, alguém precisava apoiar, porque, na verdade, Jango e Brizola aparentados, eram aparentados, mas não se falavam. Eram rompidos. Porque quando Brizola voltou para o Brasil, ele claramente se colocou como uma alternativa ao poder da presidência. Ele chegou fazendo uma campanha para a presidência. E a impressão que fica do Arraes é que ele ficou lá em Pernambuco, que ele não pretendia. Ele tinha pretensões a... Não, veja só. Eu acho que Arraes tinha pretensão de dar um salto a partir do segundo governo dele. Quer dizer, já no primeiro governo, o nome de Arraes, na década de 60, o nome de Arraes era um dos nomes especulados na associação de Jango. E ia até apontado como um candidato mais à esquerda do que Jango. E que aí tem, desde a origem social de cada um, Jango no Rio Grande do Sul, proprietário de terras, etc. E Arraes com essa origem que o Vigílio chamou a atenção, a formação dele ali na chapada do Araripe, no sertão do Nordeste, com outra concepção, outra origem, etc. Então, ali Arraes já tinha pretensão, se falava à época, inclusive, numa possível aliança dele com o próprio Magalhães Pinto, em função de ser estratégico... Chegaram a conversar, encontraram o Rio de Janeiro para conversar. De ser estratégico, compondo com o setor mais conservador, mas que criasse as condições para que ele fosse candidato. Algo, talvez, parecido com o que Lula fez com José Alencar, até mineiro também. Então, dada essa coisa de Arraes tentar costurar sempre alianças à direita, embora eu acho que ele tem uma diferença em relação a outros que tentam esse tipo de coisa ou tentaram esse tipo de coisa, é que eu acho que ele sempre estabeleceu uma certa hegemonia onde ele tinha controle para onde ia o governo dele. Ele não se submetia àquelas forças que ele atraía e que eram setores mais conservadores. Bom, então, e nos anos 80, eu acho que ele nutriu também. Agora, diante de todas as dificuldades da década de 80, ser, do ponto de vista da economia, uma década perdida, das dificuldades que ele teve no governo em Pernambuco e em função da configuração que teve a eleição primeira em 89, onde dois candidatos que eram novidades, neófitos, de certa forma, na política, de um lado Lula, do lado Fernando Collor, representando, inclusive, dois campos distintos, eu acho que ficou muito estreito para ele. E aí, realmente, eu acho que ele, a partir do final do governo nos anos 80, ele se volta mais para Pernambuco e se dispõe menos a tentar ter uma participação na política nacional com tanta visibilidade, como um candidato que pudesse ser competitivo. Ele vai atuar, sem dúvida nenhuma, e vai marcar uma presença até o final da vida, inclusive no plano nacional, mas não como alguém que pudesse vir a ser presidente da República. Mas eu acho que ele nutria, de certa forma, é uma carreira interrompida, é uma carreira nacional interrompida por um golpe militar, porque naquele período ele representava uma alternativa no campo da esquerda, diferente de Brizola, e aí, comparando os dois, que era aquele voluntarismo, aquele assodamento que constituiu nele um perfil importante na política nacional, basta lembrar a cadeia da legalidade que garante a posse de Jango, como presidente da República, no entanto, em alguns momentos atrapalhava o certo assodamento, o voluntarismo dele, que a RAIS não tinha. Eu acho que a RAIS tinha um tempo na política bastante diferente de Brizola. Bom, o Expressão Nacional vai fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Eu sei que você está louco para mandar perguntas, mas infelizmente esse programa está sendo gravado antecipadamente. Até daqui a pouco. O Expressão Nacional Especial sobre Miguel Arraes está de volta. Hoje nós conversamos com o cientista político Túlio Velho Barreto, o jornalista Sérgio Montenegro, ambos responsáveis pela última grande entrevista concedida por a RAIS, o historiador Virgílio Cacheta RAIS e Luiz Felipe Matos, que é diretor do documentário sobre Miguel Arraes, que está sendo produzido pela TV Câmara. Professor Virgílio, uma coisa que chamou atenção no exílio de Miguel Arraes é que ele não para, ele, como todos os exilados, ele tenta se reunir com a oposição, tentar fazer, o projeto dele da esquerda brasileira se reunir, mas ele também é extremamente atuante nos movimentos pela libertação de países africanos, ele tem uma atuação política, ele nunca parou, como é que é esse perfil dele? Bom, ele sempre visualizou a política de uma maneira ampla, o próprio perfil dele de, digamos, de paciência já é em função desse quadro maior, no qual para você atuar, se inserir, sempre demanda mais tempo, inclusive. Então, ele sempre pensou a política no Brasil, mas sem descuidar, digamos, do quadro internacional e na época um processo muito interessante que era o de descolonização, o que fazia que entre o Atlântico Sul houvesse linhas de identificação e nesse sentido, a partir do exílio, ele se articula com outros movimentos progressistas que, no caso da África, eram voltados para adquirir a própria soberania. Nós já estávamos, digamos, no Brasil numa fase mais adiante, mas ainda assim insuficiente. Então, ele contribui e se destaca e se tornou o nome muito respeitado em função do modo como ele colaborou para que dentro do próprio continente africano essas lideranças agissem também de modo conjunto. Não só Angola, Moçambique, Argélia, mas que vissem a potencialidade da África, não de cada um dos países em que ali estavam aquelas lideranças. Então, isso deu a ele, com outros líderes europeus como Mário Soares, outros nomes do Partido Socialista francês, deu a ele, digamos, uma estatura política política que nem todos os exilados tiveram, como foi o caso do próprio presidente João Goulart. Essa percepção desse contexto africano pode ter sido uma das escolhas, não sei necessariamente se foi uma escolha, mas o que levou a Raiz a ir para a Argélia, por que foi a Argélia? Eu penso que talvez de Pernambuco nenhum político tenha tido uma preocupação de ver o seu Estado ou o seu país inserido no contexto internacional. Concordo integralmente com a visão que o Virgílio traz. A gente pode caracterizar claramente, e isso está nas entrevistas, está numa série de artigos, textos, que o Arraiz produziu durante o período já do exílio. Ele tinha uma preocupação com o terceiro mundo e a afinidade do Brasil, sobretudo da região de onde ele vinha, com o terceiro mundo. É claramente identificado. Se talvez ele chegasse um dia a ser um presidente da República, certamente ele atuaria nesse contexto de uma relação sul-sul e não tanto a relação sul-norte. Então, nesse sentido, eu acho que diferencia a Arraiz dos outros políticos. Penso que Pernambuco tem uma tradição de políticos importantes, até com dimensão nacional, mas que nunca escaparam a armadilha de terem uma visão mais provinciana da política. Eu acho que a Arraiz foi diferente. A própria opção dele de ir para a África no exílio já representa isso. Enquanto que vários foram para a Europa, por exemplo, ou mesmo para a América, algum país da América que depois termina migrando para a Europa, ele não, ele foi diretamente para a Agélia. Não acho que era a única alternativa que ele tinha, mas é a alternativa que era coerente com a trajetória dele e com a percepção dele da importância dessa relação sul-sul. e aí vai do envolvimento dele com todos esses políticos na África, aqueles que estavam à frente de lutas de libertação dos países africanos e que dá essa dimensão mundial a ele, ou pelo menos no contexto da Europa, de participar, por exemplo, da Internacional Socialista ao lado de líderes europeus, porque identificavam nele o representante de um certo, não diria do hemisfério sul seria um exagero, mas sem dúvida de um contexto onde colocava Brasil e África como parte dos problemas e das soluções mundiais. Essa não era exatamente uma postura comum em políticos naquela época, políticos à década de 50, 60? Não, e aí favorece também essa dimensão sul-atlântica que Pernambuco sempre teve. É uma vertente muitas vezes não muito lembrada, mas que pelo lado mais conservador, por exemplo, Gilberto Freire desenvolveu. E, digamos, Miguel Arraes vai pelo lado progressista. Isso. É algo que não foi presente no próprio Brizola ou, mais uma vez, no próprio João Goulart, na intensidade que é desenvolvido por Miguel Arraes, porque o Brizola também circulou em algumas esferas da social-democracia. mas o Miguel Arraes tinha contato inclusive com Cuba, quer dizer, salvo engano, acho que foi até ele um dos emissários para tentar alertar Salvador Allende do golpe que se avizinhava já em 73. Ele foi emissário para alertar Allende, ele foi emissário na Operação Condor para alertar o Coni Sul, os políticos do Coni Sul que iria haver uma perseguição. Ele tinha uma mobilidade ali da Argélia, ele ia até Genebra, ele ia até Paris encontrar com algumas pessoas. Ele se movimentava também não só via cone africano, mas para cima também. Então, ele tinha todo esse diálogo, ele armou um sistema de diálogo ali ao ponto de, e acho que a gente vai falar um pouco mais na frente disso, da Operação Condor, ele ser avisado primeiro pelo Serviço de Segurança Angelino de que estava em curso uma operação para assassinar políticos de esquerda no Coni Sul, americano e ele precisava alertar as pessoas. Então, ele dizia ligar para o Uruguai era terrível, conseguir uma ligação para a Brizola foi um negócio terrível. Aí ia até Paris e de lá ele falava com as pessoas, recebia deputados dos chilenos, por exemplo, ele recebeu alguns chilenos lá, ele recebeu gente de outros países do Coni Sul para tratar disso. Ele nunca ficou parado ali, ele não simplesmente se aquietou na agenda. Ele nunca lambiu as seguidas de exílio, né? Não, pelo contrário. Parece, a impressão que dá não é que ele só mudou e vamos começar a trabalhar. Ele se movia o tempo inteiro. Talvez isso tenha ajudado ele a permanecer firme ali, porque se ele tivesse se acomodado depois do exílio, aquilo poderia causar uma depressão, alguma coisa. Não, ele simplesmente foi para o exílio, mandou buscar, foi primeiro num pedaço da família, depois outro pedaço da família, ficou ali e dali ele começou a se movimentar. Agora, ele foi, diversas pessoas muito próximas a ele durante o período do exílio são ligadas a grupos de luta armada, boa parte da esquerda brasileira tinha optado pela luta armada, mas sempre foi claro na trajetória dele essa opção pela construção do PSB. Ele era contra, inclusive, num dos depoimentos que ele dá para a gente nos livros, ele dizia, havia como resistir de forma armada ao golpe. A gente poderia ter resistido e ainda brinca assim, eu não vou dizer como era que ia fazer não para não dar o serviço, mas tinha uma forma de Pernambuco resistir, só que essa forma teria limites e a partir daí ia começar a ficar isolado, não ia chegar comida, a gente ia ficar aqui com o povo todo comendo caranguejo e chupando cana, a gente ia ficar cercado, mas que tinha como resistir, teria, só que isso não levaria ao que a gente queria. Então, ele sempre teve a forma institucional de lutar e acho que era a forma correta, ficou provado que era a forma correta porque a luta armada com todo o mérito que ela possa ter, ela se restringiu a alguns lugares e com isso ela foi debelada. A Araguaia, uma parte do Rio de Janeiro sequestro, terminou sendo debelada, enquanto que a luta institucional, e era assim que ele pensava, ela só tendia a crescer e a ganhar adeptos. Então, acho que ele previu isso antes, não se negava a conversar com quem defendia a luta armada, ele falava com as pessoas e tal, ele até desmente alguns mitos, por exemplo, de que a Liga Camponesa iriam golpear também, iam fazer o contra-golpe, Julião ia liderar o contra-golpe e tal, e ele dizia, não, Julião era um poeta, um pensador, Francisco Julião, ele não ia simplesmente para o sangue ali. Então, ele tinha todo um pensamento ajustado de que a institucionalidade era a melhor forma de resistir ali. E como é que é esse projeto do PSB? Que é um projeto de construção do partido, que o partido até hoje até continua, né? É, a chegada de Arraiz ao PSB, ela se dá, vamos dizer, tardiamente no âmbito da história do PSB, no entanto, após a redemocratização, no final da primeira década, ali nos anos 80, ele vai se aproximar do PSB. Porque Arraiz não participa do PSB, na redemocratização dos anos 40, né? É quando o PSB é reconstruído e ele não se incorpora ao partido. Na redemocratização dos anos 80, ele volta ao Brasil e vai se filiar ao PMDB, que ele achava que ainda tinha um papel político importante a cumprir no início da transição democrática, do processo de redemocratização. E ele fica filiado boa parte dos anos 80 ainda ao PMDB. Só na segunda metade dos anos 80, ele vai se filiar ao PSB. E aí, sim, ele se dedica a parte da sua vida, talvez, nesse sentido, ele mantenha ou ocupe um espaço nacional, mas de construção do partido. Não naquela perspectiva que eu tinha colocado de que ele poderia vir a ser candidato a presidente da República, mas ele vai se dedicar à construção do partido. e vai ocupar a presidência do partido durante muito tempo. E essa é a marca, eu acho, do arraio do final dos anos 80, depois do segundo governo dele, para frente, em torno do PSB. Ele foi no PMDB até o final do segundo governo. Ele conseguiu, inclusive, ele tinha um diálogo tão bom com o PSB que em 1985, quando Jarbas Vasconcelos não conseguiu a legenda do PMDB, perdeu para o deputado Sérgio Murilo a legenda para disputar a Prefeitura do Recife, ele foi ao PSB e pediu abrigo para Jarbas lá e conseguiu filiar Jarbas ao PSB. Jarbas disputou pelo PSB, ganhou a eleição na Prefeitura e voltou para o PMDB. Porque o PMDB tinha feito uma aliança com o PFL e na época Jarbas não aprovavam. E ele também ficou no PMDB até 89, quando da candidatura de Ulisses e ele falou para que eu não... Ele tentou convencer o Ulisses, demover o Ulisses da candidatura, achando que ia desunir a esquerda, que precisava unir em torno de um candidato maior, que talvez fosse Lula ou Brizola. Como não houve essa condição, ele, para apoiar Lula, ele escreveu uma carta para o PMDB avisando que estava saindo e a partir dali ele se desligou. Mas ele entrou em 79 quando voltou no MDB e depois para o MDB e ficou até 89. Em 89 ele se desligou por conta da candidatura do Ulisses e por outras questões que já vinham acontecendo para trás, algum distanciamento que ele já houve com algumas pessoas e aí ele ficou sem partido um tempo e optou para disputar a eleição em 90 ele optou pelo PSB. Em 93 ele já era presidente do partido. E ele se dedicou tanto ao PSB que... Em 90 ele entrou e em 93 ele já sumiu. Ele dedicou-se tanto ao PSB que olhando de forma retrospectiva a gente tem a sensação que ele sempre foi do PSB porque ficou associado a legenda à figura de Arraig. Inclusive ele foi candidato a governador primeiro pelo primeiro... Na primeira vez para um partido pequeno que era o PST. PST, exatamente. ele frequentou partidos menores. Nunca foi um partido imenso. O PMDB foi uma opção porque estavam todos lá. Era o guarda-chuva que a ditadura permitiu. Mas depois ele foi para o PSB e fez do PSB um partido que era bem pequenininho e fez o partido avançar. É curioso o apoio que ele deu ao Lula no segundo turno porque ele criticou a criação do Partido dos Trabalhadores. Ele foi contra no momento de criação. Ele dizia que não era a hora. Ele falava que aquilo ali precisava ser pensado com calma porque é sempre o discurso de que a esquerda precisa se agregar. Não pode se dividir. Ele nunca deixou essa... Ele dizia que se a esquerda se dividir está dando aos adversários o que eles querem. então ele quando viu o PT sendo articulado ele viu com cautela mas eu não digo que ele foi contra não. Eu acho que ele teve aquela paciência que ele sempre tinha de dizer vamos discutir mais. Ele achava a proposta estreita. É estreita. A ideia de um partido dos trabalhadores na concepção dele a ideia seria de um partido popular é que fosse além da classe trabalhadora. É o homem do campo o intelectual aquela coisa. É que pegasse todas as classes populares não tivesse essa pulverização das massas. Aproveitando o gancho qual era a relação do Arraiz com o Lula nesse momento? Ele teve momentos de altos e baixos com o Lula porque era uma coisa de divergência de esquerdas divergindo. Mas ele chegou para o Lula em 89 para o apoio por conta por achar na primeira hipótese ele apoiaria Brizola mas depois ele conseguiu chegar para o Lula por achar que não podia dividir as esquerdas. E aí teve um vai e vem com essa coisa do PT e o PT por exemplo quando o Arraiz se elegeu em 86 o PT estava caminhando começando a caminhar e fazia oposição ao Arraiz. No governo dele de 95 a 98 o PT fez uma oposição duríssima a ele. Criou até eslogans muito ofensivos tipo Arraiz Cadu com Pinochet de Pernambuco porque dizia que ele era um governador ditador. Então houve uma ruptura com o PT ali muito forte que depois diluiu um pouco mais para frente o próprio PT amadureceu um pouco entendeu que Arraiz não era um opositor era inclusive um aliado potencial mas sempre foi uma relação de altos e baixos ali dependendo do momento da circunstância da conjuntura política. Mas eu acho que a relação problemática de Lula com o PT era mais no plano estadual perdão de Arraiz com o PT era mais no plano estadual do que no plano nacional. Acho que com Lula em função de uma admiração muito grande que Lula sempre nutriu por ele terminou aproximando bastante eles. Então no plano nacional eu acho que eles tinham mais convergências do que tinham no plano estadual. Lula ia muito em Pernambuco Lula ia lá no palácio conversava e tal eles viajavam a caravana da cidadania por exemplo ele convidou Arraiz para fazer a parte de Pernambuco eles foram até o São Francisco eu acompanhei uma parte dessa trajetória dele lá no Rio São Francisco de barca pegaram a barca Lula, Arraiz e o Paulo Coelho que era o líder da ruptura da família Coelho que é aquela família do sertão coronalista e tal Paulo foi para o lado da esquerda um pouquinho né e aí os três pegaram a barca e saíram percorrendo cidades ali e tal na caravana da cidadania e eles se davam muito bem agora a questão partidária principalmente em Pernambuco como o Túlio falou o PT era oposição então chegou inclusive a participar do governo dele depois com uma secretaria de saúde muito importante por sinal que o secretário era Néco Jarba Barbosa que hoje está aqui no governo federal mas sempre teve essa questão do confronto local agora uma das coisas que a gente o Brasil viveu recentemente uma polêmica com relação ao contexto internacional que além da atuação com outros países o Arraes sempre brigou por contestar a ditadura brasileira fora do Brasil né ele buscou os espaços internacionais de contestação da ditadura né como é que foi essa atuação sim no exílio eu acho que ele dedicou parte significativa do tempo dele não só os estudos as articulações políticas né no contexto que a gente já se referiu mas também no sentido da denúncia do que acontecia no Brasil quer dizer ele era uma das vozes mais efetivas né mais fortes no sentido de denunciar o que estava acontecendo no país em termos de perseguições políticas de tortura etc que vai fazer com que na perspectiva da redemocratização o nome dele até da anistia o nome dele tenha sido excluído de uma primeira relação pouquíssimos nomes o foro e entre eles estava o de Arraes quer dizer a anistia não atenderia até Arraes e mais alguns outros políticos poucos políticos então era em função dessa atuação dele né na interlocução com o Dom Helder Câmara por exemplo que ia muito a Europa e que fazia uma série de denúncias também né em termos de em defesa dos direitos humanos do comportamento do Estado brasileiro então nesse sentido ele era mal visto também em termos da atuação que ele tinha no exílio ele dizia inclusive que não era redemocratização o processo que estava havendo ele falava que aquilo ele entendia como redemocratização algo que vem debaixo do povo e redemocratiza o governo ele achava que simplesmente havia uma flexibilização que o governo militar estava sendo benevolente e viu que não tinha mais respaldo popular nenhum para manter aquele regime de exceção e resolveu flexibilizar aquilo por isso que por isso que ele foi tão execrado na hora de voltar a lista ele dizia há uma lista que me apresentaram de oito nomes aqui que estão proibidos de ser incluídos na anistia ampla, geral e restrita que o governo está pregando um deles é o meu ele que era um homem que não era da luta armada nem nada né em função da postura desgastou mais a ditadura do que determinadas ações localizadas e daí o receio do eventual retorno dele ao Brasil quer dizer a luta política que terminou aí enfim atrapalhando a continuidade da ditadura então como é que foi a gente falou da relação dele com o Lula a relação dele foi um governo tumultuado o governo dele com o governo com o conflito dele com o Fernando Henrique Cardoso né foi um conflito que começa com as privatizações não de certa forma de certa forma sim por conta da questão da ele estava com o Estado é bom a gente tem que ir atrás um pouco mas em 94 que eles foram eleitos juntos começou já um trabalho da oposição no caso Marco Maciel então deputado Mendonça Filho e tal uma oposição que se fazia a RAIS junto a Fernando Henrique impedindo um pouco a liberação de verbas de projetos e tal porque a ideia era retomar de RAIS o governo em 98 então a ideia era enfraquecê-lo para que em 98 ele não tivesse condições de disputar a reeleição então em 97 já com o governo muito quebrado muito abalado começaram as privatizações e a RAIS queria vender a CELP a companhia de energética de Pernambuco preparou tudo preparou todo o terreno quando foi negociar com o BNDES houve uma pressão do PFL e Fernando Henrique fechou a torneira e a RAIS teve que entrar com os precatórios que deu todo outro processo que gerou uma confusão inclusive eleitoral enfraqueceu ele eleitoralmente mas essa questão da privatização foi detida e não tinha muito motivo para ser detido tanto é que Jarbas Vasconcelos vence a RAIS em 98 junto com o PFL e em 99 Jarbas privatiza a CELP com o processo todo pronto já que a RAIS tem deixado pronto então havia toda essa dificuldade ele uma vez num comício de inauguração de reinauguração da de uma obra lá no no swap eu acho que a casa onde nasceu o Joaquim Nabuco aí estava Fernando Henrique e a RAIS eu testemunhei isso lá ele virou para o Fernando Henrique na hora o discurso falou presidente o senhor está comendo Pernambuco como se fosse um prato de papa Fernando Henrique olhou para ele isso é pela beirada o senhor está comendo pela beirada Pernambuco ele dizia isso claramente eu tenho um adversário no governo federal eu não recebo mais e eles foram aliados no exílio no plano maior contra a ditadura mas já havia divergências a que tipo de desenvolvimento o Brasil deveria ter Fernando Henrique sempre foi digamos da vertente mais conservadora da teoria da dependência ao passo que Miguel ARRAIS Celso Furtado e outros por uma via mais progressista de um modo geral hoje dentro da teoria da dependência se coloca todo mundo vamos dizer assim no mesmo cesto mas havia concepções diferentes e nesse sentido eu enxergo que quando Fernando Henrique é presidente Miguel ARRAIS é governador são duas concepções diferentes inclusive não é uma surpresa aquilo que o governo Fernando Henrique faz se volta à concepção que ele e outros membros do PMDB depois do PSDB tinham da inserção do Brasil uma espécie de um capitalismo dependente um capitalismo resignado no qual ou você se atrela a determinados grupos no norte ou você não consegue nem sequer ter o mínimo de desenvolvimento o grupo do próprio Miguel ARRAIS Celso Furtado Brizola eles tinham uma outra concepção de que era possível sim você ter um grau maior de autonomia no seu desenvolvimento e então quando os dois estavam à frente de postos governador e presidente Miguel ARRAIS tinha menos instrumentos para se contrapor e o resultado foi lamentavelmente desfavorável em 2004 a Fundação Joaquim Nabuco fez um seminário marcando os 40 anos do golpe e ARRAIS dá um depoimento durante o seminário e ele chama atenção exatamente para isso ele resgata a importância de Getúlio Vargas e toda a construção da ideia de noção de nação melhor dizendo a economia brasileira que se constituiu ali durante o período de Getúlio Vargas que ele era partidário daquela visão nacionalista e ele compara quando o general Gaspar Dutra assume o governo depois de Getúlio ele coloca tudo isso para trás ele tem uma outra posição que é a abertura da economia brasileira e ele vai dizer isso nem os militares conseguiram fazer o que Fernando Henrique Cardoso fez ele privatizou abriu o país de certa forma as empresas entregou as empresas e ele dizia assim e pior que diferente de Gaspar Dutra ele fazia isso com sorriso nos lábios isso está registrado no depoimento dele bom nosso tempo está terminando eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma amarrada uma conclusão um minuto eu gostaria de saber de vocês também o seguinte qual foi o legado que Miguel Arraes deixou não só em termos de de ações políticas mas de forma de se fazer política muita gente diz que ele principalmente ali no primeiro período pré-golpe que ele quebrou paradigmas de como se faz se fazia política na época então assim o que que se ficou dessa forma de se fazer política do Miguel Arraes hoje onde é que vocês enxergam isso professor Vigília bom eu diria que vendo numa estrutura mais mais ampla que que ele é um dos dos nomes mais representativos de uma luta de um bom combate para se reduzir essa dívida social enorme essa desigualdade que independentemente de ditadura democracia monarquia ou república o Brasil infelizmente tem e é dentro dessa continuidade a esperança mais até do que a expectativa de que outras lideranças inspiradas no exemplo dele e de outros os predecessores nos quais Pernambuco e Ceará tiveram bastante possam manter acesa essa chama de não desistir de sempre acreditar na possibilidade de o Brasil superar as suas próprias adversidades mais crônicas então acho que é essa a ideia dele ter sido um dos grandes representantes dessa linha de brasileiros que vem desde ainda da colônia e que nunca vão acompanhando a maré tentam desenvolver um rumo próprio mas sabendo se adaptar eu acho que a gente podia resumir Miguel Raiz nessa questão da atenção que ele dava em tudo que ele fazia fosse micro ou macro política às classes menos favorecidas eu me lembro que na época do governo dele se popularizou muito uma palavra chamada descamisados que hoje talvez seja até politicamente incorreto a gente usar mas ele falava muito nisso os descamisados tem que ter vez e voz acima de todas as outras pessoas então se ele estava pensando uma micropolítica sei lá políticas que ele fez pequenas tipo financiamento para um pobre comprar uma vaca que chamava vaca na corda o nome do financiamento porque tinha leite produzia leite podia vender para a cooperativa de leite ou então ele fez um que ficou famoso que era o chapéu de palha porque o trabalhador da cana na entre safra de cana enquanto a cana crescia ele morria de fome porque ele não estava cortando cana então ele criou frentes de trabalho em outros em outros locais em agricultura subsistência em pecuária e tal e transferia essas pessoas e dava um então eu acho que a gente pode resumir Arraes nessa questão da visão dele do menos favorecido e isso ele nunca perdeu eu acho que esse é o exemplo maior que ele pode ter deixado aí Túlio é a gente não pode pensar que existe o ser humano perfeito nem muito menos o político perfeito quer dizer não se trata disso a gente falou de uma série de virtudes de Miguel Arraes e ele teve muitas e teve cometeu muitos erros também na política no entanto eu acho que o que a gente deve resgatar é essa preocupação que eu acho que o Vigílio e o Sérgio colocaram não tem muito o que dizer tendo acertos cometendo os erros ele tinha sempre a perspectiva de olhar os mais desassistidos da sociedade quer dizer voltar a política para esse segmento então ele foi alguém que talvez tenha sido um dos primeiros a pensar a questão da inversão das prioridades não trabalhar apenas para atender de forma universal toda a sociedade mas que tinha um segmento que sempre precisou ter uma atenção mais especial eu acho que isso marcou a trajetória dele numa perspectiva talvez não só de Pernambuco de Nordeste e Brasil mas numa perspectiva que o colocava próximo por exemplo aos países da África Muito obrigada a todos pela presença o Expressão Nacional termina aqui se você quiser rever ou compartilhar este programa vá à nossa página camara.leg.br barra Expressão Nacional Obrigada pela urgência e até a próxima Tchau 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 Tchau